Música Exatamente, meu amigo Vinícius Lima, quero dar o nosso boa tarde às nossas dioceses irmãs e vizinhas, né? Diocese de Niterói, diocese de Duque de Caxias e São João, diocese de Itaguaí, arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro e a nossa querida diocese de Santo Antônio de Japutinga em Nova Iguaçu. São dez anos de sofrimento, mas dez anos de lembrança de que nós precisamos construir um território de segurança, um território de paz, um território para que todas as pessoas, independente de cor, de credo, de religião, continuem vivendo, tendo suas vidas e fazendo as suas famílias felizes e sendo felizes. Por isso, nós convidamos no dia de hoje o Adriano da Concausa, fundador do Concausa e também o nosso amigo Alexandre, que é o presidente atual da instituição. Boa tarde, Adriano. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos e todas. Obrigado aqui, agradeço a esse espaço para a gente trazer essa discussão. E aí, a partir desse episódio, reafirmando, a gente meio se repensa, se repensa mesmo do zero e assume essa bandeira dos direitos humanos como uma forma de enfrentamento à cultura da violência da Baixada Fluminense. E aí, nesses tempos, a gente vem se desenvolvendo, Alexandre, em várias ações diferentes. Eu hoje estou parcialmente afastado da instituição por questões pessoais e profissionais, mas com o Concausa, para mim, é um filho. Eu nunca vou deixar de ter uma relação e ter como referência. E, além do mais, algumas questões dentro da instituição, dentro da vivência, principalmente questões um pouquinho mais ligadas à questão de segurança pública, de violência e tal, ainda sou eu que atuo, mesmo não estando à frente, já que hoje o Alexandre e outros colegas estão mais à frente da instituição. Então, na verdade, é isso. É esse aglutinado de situações. Não foi criado, provocado por estar sendo abaixado, que a gente vai entrar nesse tema da questão agora, mas influenciou de maneira... Gente, a gente tem que pensar alguma coisa para reagir a essa brutalidade toda. O que fazer? Claro que isso não foi uma coisa de um dia para o outro. Tanto que, assim, aconteceu em 2005, só em 2007, que a gente pensou, vamos trabalhar de X maneira. E a cada ano, a cada mês, a gente vai se repensando. Como atuar quanto instituição, quanto militante, para que você consiga, o seu objetivo, que é a defesa da vida principal da instituição e nós, como nossos mesmos pessoas. Como cidadãos, né? E aí a gente, então, fala da Concausa nesse sentido, que nasceu pensando nas questões mais de meio ambiente, defesa do meio ambiente, né? E hoje é uma instituição importante de defesa dos direitos humanos na Baixada Fluminense. E uma das grandes lutas do Concausa foi na defesa das famílias e dos parentes dos jovens que foram chacinados lá na região da Poça, enfim, toda aquela região da Baixada Fluminense. Não é isso? É, sim. Aí, vou falar um pouco mais, porque eu acabei, nesse episódio, acompanhando muito de perto. Na verdade, Alcimara, quem foi que deu a grande acolhida a esses familiares, não é pelo fato que nós estamos aqui na Rádio Catedral, que a gente está falando isso, foi a Igreja Católica, foi o Centro de Direitos Humanos, o Padre Roy, que, primeiro do Onciano, que, logo depois do episódio, estava do lado das famílias rezando, passou a noite do lado dos corpos com os familiares. Então, acho que, primeiro, grande acolhida naquele momento, e espero que eu não cheguei a presenciar, eu tive no dia seguinte, e o que eu já vi foi suficiente para impactar para o resto da vida. Foi a Diocese que teve esse papel de acolher. A gente tinha desgatado, foi no dia 31 de março de 2005, quando cinco policiais passaram a tarde no bairro de Nova Iguaçu, e por conta de uma retaliação a prisões que eram feitas em grupos criminosos que operavam dentro dos batalhões da Polícia Militar da Baixada Fluminense. Um dia anterior, eles teriam, não, eles fizeram, jogaram a cabeça dentro do 15º batalhão, para tentar derrubar o comandante Lopes, que era comandante da época, que era seguir uma linha mais dura em relação à corrupção na Polícia, e como não surtiu efeito, eles resolveram fazer um grande ato de terrorismo para que se derrubasse, isso é uma prática antiga da Baixada Fluminense, você aumentar os índices de mortes para derrubar o comandante de batalhão, o delegado, o secretário de segurança, o comandante de CPA, e saíram ali, saíram do centro de Nova Iguaçu, na Rodão Vomor, saíram pelo bairro da Esplanada, Posse, e começaram a matar as pessoas ali na Dutra, depois foram até o bairro Cerâmica, em que eles mataram o maior número de pessoas, principalmente no bar Caique, onde foram alvejadas 10 pessoas e vintimaram 9, depois mais duas pessoas no finalzinho ali na Gêndi Saraiva, a saidinha do bairro de Nova Iguaçu, já pegando a Dutra novamente, foram até queimados e mais de 3, 4 pontos queimados, atiraram aleatoriamente. A gente teve com a NEM, que irmão do Renato, eu visitei os locais todos agora esse ano, até contra a provocação de reportagens, de documentários, e eu fui com os familiares nesses locais. Como eu falei, eu não perdi, não fui impactado por isso. Mas assim, eu fiquei mais na situação do Renato, que é irmão da NEM, nós de queimados, que ele estava fechando o lava-jato dele, ele estava de costas, ele não sabe nem o que atingiu, de uma maneira tão aleatória que esses indivíduos perpetraram essa violência. E a gente novamente destaca o papel da igreja, depois da articulação do Fórum Real de Baixada, que chegou a juntar mais de 200 instituições. A gente está aqui também o padre Paulo da posse, desculpa, que num momento muito difícil, ele nos acompanhou, dando carona de vez, a gente só dava carona para levar para a Diocese, que foi onde tinha acolhida dos familiares, porque o Estado, apesar de ter colocado a então Secretaria de Direitos Humanos à disposição, que era uma das da Secretaria, era um coordenado à polícia. Então, assim, ficou uma situação muito delicada, era um crime de medo muito grande. E nesses dez anos aí, a gente teve alguns avanços e alguns retrocessos nesse processo. Sr. C. 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 Ele quase me respondeu o que eu queria perguntar, mas depois daquela tragédia sangrenta da Baixada Fluminense, o que foi feito? O que foi feito? Se foram punidos os verdadeiros pados, continuam presos, estão soltos, como é que ficou a situação de todos eles? Bem, o Ministério Público citou onze envolvidos diretamente, teriam sido realmente os quatro que foram condenados, cinco, quatro foram condenados a mais de 500 anos de prisão, um por formação de quadrilha, por ausência de provas, inicialmente não estaria no carro, segundo a investigação, o outro, Cabo Simão, foi assassinado pelo próprio grupo que estava negociando a relação premiada. Nesses onze, quatro realmente estão cumprindo prisão de mais de 500 anos. As famílias sofreram muito. Como que vivem essas famílias hoje? Algumas já recebem pensão, o Estado já instituiu, como foi claro, mais que evidente foram agentes do Estado. Foi até um pouco de visor de águas nesse processo de violência. Algumas, como o Alexandre falou, já receberam, receberam suas indenizações, mas a grande maioria ainda não recebeu. Ainda tem, ainda veio o precatório do Estado, ainda existe um processo muito moroso. E essa questão, a gente falou da reparação das famílias, da perda das famílias, e a gente sabe que isso continua acontecendo. Não tem risco de ser de novo. Muitos amigos desses que fizeram essa grande, enfim, essa barbaridade na Baixada, continuam ainda trabalhando na ativa. Essa família recebe algum tipo de ameaça, ou recebe algum tipo de proteção do Estado contra isso? Na verdade, houve uma sequência, a gente evita, porque cessaram de um tempo para cá, mas até 2007 houve bastante ameaças. Teve casos de pessoas, não só de familiares, mas as pessoas estavam colaborando somente com as movimentações, tiveram que sair do Estado porque era sério a ameaça. Em 2007, por exemplo, no julgamento do Felipe, o fato só de se ajudar as famílias a se mobilizar, e tem sido uma matéria também no Jornal Globo falando sobre essa mobilização, o julgamento do Felipe seria um dos cabeças desse grupo que assassinou as pessoas lá na rua. Houve ameaças a várias famílias e um específico chegou a informação que era de verdade, estava monitorando a casa e a pessoa teve que sair, ligaram de manhã, às seis horas da manhã, para ficar em casa cuidando da família, e aí a pessoa teve que sair, direto da Baixada, ficou um tempo fora, e oito meses assim, meio desaparecido, porque a coisa era bastante séria. Esses grupos recuaram um pouco, isso aí a gente pode discutir um pouco como é que está a conjuntura agora, o que aconteceu depois. Não há, não existe hoje um risco específico porque é estranho falar, mas ele cria uma situação um pouco, o familiar vítima de violência, ele foi muito, hoje, graças a Deus, a coisa mudou bastante. se você considerar, por exemplo, o caso, desculpa a gente agora abrir um pouco mais o leque, mas o caso do menino Michael, que ficou preto agora, 19 anos, que o pai dele, o senhor José, também foi de Ministério Público, que eu visitei essa semana, foi alvejado no rosto, dentro da favela da Cari. Comparando ao caso do Eduardo, que aconteceu agora no Alemão, 19 anos depois, a situação completamente diferente. Foi a mesma coisa, uma incursão da polícia, que ela atirou numa criança, mas você vê a diferença do tratamento, por exemplo, do menino Michael, não teve processo criminal. O policial que o matou, era policial militar, hoje é policial civil, não responde por isso, a família não recebe qualquer tipo de pensão. Então, ele teve uma pequena indenização na época. Eu ia dizer, existe avanços, mesmo diante dessas tragédias todas. Agora, o que a gente tem como missão, não é só essa questão da acolhida, é transformar, derrubar esses muros que dividem os agentes da segurança pública do Rio de Janeiro, que são nossos vizinhos, moram lá nas nossas casas, a única diferença, às vezes, que eles estão com a fada ou com a carteira, de serem os algozes da sociedade. Então, a gente tem que desconstruir isso, não é fácil. Não é fácil. Mas essa é uma das funções que a Concausa se empenha. Inclusive, agora, que a gente se aproximou muito dos familiares vítimas, familiares de policiais militares. Na verdade, a Concausa é uma instituição voltada para os direitos humanos, e está em todos os sentidos, está sempre junto daqueles que necessitam naquela hora mais difícil. Ouvimos falar agora há pouco, aqui pelo nosso Alexandre, de que algumas famílias foram indenizadas. Agora, eu pergunto, uma vida de um parente, de um é de querido, não tem preço. Não é, Adriano? Não é uma questão, até muitas vezes, eu já vi mães, principalmente as mães que ficam mais na luta, desqualificadas até, não, você está trocando. A questão é a seguinte, não é para reparar, é para, talvez, amenizar a situação que ocorre, em geral, depois dessas tragédias. As pessoas as adoecem, elas abandonam o trabalho, as famílias se desfazem. Então, acontece uma série de situações em que esse recurso nunca vai reparar a perda de um ente querido. Mas é uma obrigação do Estado, principalmente quando o Estado, que devia defender as pessoas, é o que perpetua a violência, que ele foi lá e tirou a vida, se responsabilize em dar esse apoio. A gente cita o caso do pessoal dos anos de relevo. Se a Prefeitura não dá todo o aporte às famílias, o dano àquilo ali seria ser enorme. E a gente remete a casos que não tiverem esse apoio, como o caso de Acari, que até hoje não teve qualquer tipo de ressarcimento. Então, apesar de não resolver, Cícero, mas, assim, é uma obrigação do Estado se posicionar. Nós temos aqui uma participação. Maria Elina da Silva, do Centro de Niterói, ela diz assim, Fiquei muito feliz de ouvir alguém pela primeira vez falar pela dor da família dos policiais. E aí, citando, Alexandre, o que você falou, direitos humanos é para todos, para todos os seres humanos. O de cidadania é outra coisa. É, no caso, pessoas confundem o fato de você ter relação com as polícias e ter relação com os familiares, tal como você já se tem do lado. Há pouco tempo, volta e meia de tomar pancada o outro. Está fechando com a polícia. E as polícias têm desconfiança da gente porque eles estão de direitos humanos. O policial que tem uma má conduta, todo o peso da lei. E se a gente não chegar para o cara, para aquele policial, a gente não vai se entender, mas tem antes o que ele e casos. E dizer para ele que ele está matando um igual dele, um vizinho, um parente, o cara que é do mesmo caso social que ele, a gente pega o caso do lado que o policial jovem, negro, é que está matando o morador, o jovem, o negro. Então, se a gente não acessasse a pessoa de se construir, isso não quer dizer tomar lado. Não tem lado nessa história. Como existem policiais que estão defendendo os direitos humanos também. Sim, e aí é uma leva nova de gente que não quer esta força guerra, porque essa força guerra que morre é a gente. Exatamente. Essa existência da gente da promoção dos direitos humanos, é um processo de educação mais continuado, dizer exatamente isso, que não tem lado nesse negócio. Ainda mais que nesse momento que a sociedade fica acirrando discursos de radicalizações, de redução de maioridade penal, de pena de morte, adotando lados como se estivesse literalmente tratando com inimigos internos. e aí e aí e aí e aí Obrigado.